Havia uma mulher que procurava um ganhido e, antigamente, os ganhidos até iam as madrinhas, três, iam três pessoas, e a madrinha, e a criança, e depois tinham que entrar em uma casa que tivesse duas portas, entrar por uma e sair por outra, e tinham que lhe meter um bocadinho de pão na mão à criança, porque a criança, se calhar, não falava, a gente era grandinha e não falava, pronto, depois a gente fazia aquilo, entrava, se calhar, e há três casas, entrava por uma porta, mas tinha que ter duas portas, entrava por uma e saía por outra, tinha que lhe meter um bocadinho de pão na mão e pronto, e saía. E diziam alguma coisa? Não, eu não me lembro de dizer nada, só diziam assim, só faziam assim, só iam com a criança, e três pessoas iam com a criança, e entravam por uma porta, iam à casa das pessoas, e entravam, se tinha duas portas, se não tinha duas portas, não entravam, mas tinha que ter duas portas, entrar por uma porta e sair por outra. E tinham que ir a três casas, e faziam aquilo, e depois a criança desenvolvia, de fora, casas do fora, não eram da criança, eram do fora. E também havia pessoas que ouveiam uma mulher, conheciam uma mulher, que curava os enganidos, as crianças cada vez agarrava os enganidos, e não falavam, e conheciam doentes, e depois diziam-lhe assim, ai, ela tem, tem feitiço, a criança tem feitiço. E iam onde aquela mulher, e aquela mulher era, era missabituda, então ela curava isso. Iam lá um par de vezes, onde ela, ela sabia lá umas orações, e fazia-lhe umas cruzes, eu nunca vi isso, não é? Mas ouvi falar nisso, ouvi falar nisso. E era assim, não iam ao doutor, o doutor era assim, iam curá-los assim, dessas pessoas. E isso agora, não há nada disso. E isso acabou.